E na tarde desta quinta-feira, o Congresso, quarta-feira, o Congresso promulgou a reforma tributária. A proposta que unifica tributos sobre o consumo em único imposto valerá a partir de 2027. O IVA será dual, um para os impostos estaduais, outro para os federais. A alíquota, no entanto, ainda não está definida. Mas de acordo com o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernara Pi, o valor do novo imposto deve ser de 25%, uma das maiores alíquotas do mundo. Adalberto Pioto, temos aí as imagens da promulgação da reforma tributária depois de décadas de discussão, uma reforma extremamente necessária, mas com várias lacunas, vários problemas. E assim, foi promulgada a reforma, mas agora tem um longo caminho pela frente, porque várias leis complementares precisam ser aprovadas agora pelo Legislativo para definir, por exemplo, qual vai ser essa alíquota. Bernara Pi falou em 25%, eu já ouvi em 28%, já ouvi até 30%. E corremos o risco de ter a maior alíquota do mundo, é isso mesmo? Paula, sem contar os defeitos. Os defeitos na gênese da ideia que foi aprovada, o texto que foi aprovado foi de sopetão, foi com pressão, e não a pressão boa pela discussão. Não, pelo contrário, solapou-se o direito ao debate. Vários parlamentares no primeiro turno da Câmara não leram o texto, não é que não leram, não conseguiram tempo hábil para ler o texto antes de aprovar, o texto foi enviado ao Senado. Havia uma esperança que o Senado melhorasse o texto da Câmara, piorou e muito, porque aumentou ainda mais o número de exceções. Veja só, a reforma tributária que foi agora, nesse momento aí que você viu nas imagens do Congresso Nacional, para você ter uma ideia, tem previsão. Imagina só, uma reforma constitucional. Estar no texto constitucional um item sobre saúde menstrual, ou benefício fiscal para setor automotivo neste ou naquele, ou nesta ou naquela região do país. Isso tudo, primeiramente, não faz sentido estar no texto constitucional, até porque qualquer alteração que você quiser fazer agora, você tem que refazer uma reforma constitucional. São coisas que poderiam ser discutidas de forma muito mais simples, muito mais objetiva, numa lei complementar. Aliás, uma série de leis complementares terão que ser feitas agora para tornar esta reforma minimamente viável. Ela não é viável. E já há reclamações, por exemplo, do setor automotivo, porque a reforma não é isonômica. A lógica constitucional, até porque está lá no princípio constitucional, todos são iguais perante a lei, então você tem que trazer tudo com isonomia, tratar todos com isonomia. O setor automotivo, por exemplo, de montadoras que não estão na região nordeste, que vão ter uma série de benefícios, já está reclamando. E isso é uma questão de isonomia. Ah, mas como é que você resolve um problema de, se por acaso for o interesse do Estado, reindustrializar ou industrializar, ou levar certos setores da economia para uma determinada região? Tudo bem. Faz com uma decisão governamental. Aprova-se uma lei no Congresso. Por quê? E, claro, por um período de tempo. Não, você tem um benefício na Constituição. Quer dizer, imagina só, se essa nova lei da questão tributária brasileira durar 100 anos, você vai ficar 100 anos beneficiando aquela região? É tão ilógico, eu vou repetir a expressão, é tão ilógico que esta reforma nasce com uma série de problemas que, durante esse período agora, de, digamos, trazer leis complementares para torná-la viável, muito provavelmente haverá o questionamento de se refazê-la a partir do ano que vem. Sim, é possível refazê-la e é o mínimo que possa acontecer. A gente viu o Arthur Lira comemorando ali, parecendo que estava num bloco de carnaval ali, naquela coisa toda. Comemorando o quê? O assodamento do debate? Comemorando o quê? Um texto que ficou pior. Aliás, muita gente bem-intencionada acreditou no projeto, apoiou na Câmara, sobretudo o governo de São Paulo, depois percebeu que tinha muita coisa errada. Há empresários, setores que vão pagar muito mais impostos, uma série de benefícios que também não estão muito claros, mas tudo isso, de novo, no texto constitucional, qual é o sentido disso tudo? E tem um detalhe, essas leis complementares, elas precisam de maioria absoluta dos votos na Câmara. Para fazer uma reforma, são três quintos, ou seja, uma maioria qualificada. Agora é 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Ou seja, fica muito mais fácil para fazer aprovar uma medida, uma lei complementar, que seja ainda pior do que o texto que foi aprovado numa reforma constitucional. Quer dizer que o que está ruim pode ficar ainda pior? Na verdade, o texto só foi piorando. A ideia original que se tinha lá no Congresso, na Câmara, que era, inclusive, juntar as duas leis, era um texto razoável. Obviamente, algumas observações poderiam ser feitas. Foi piorado na Câmara, foi piorado no Senado, e a Câmara voltou a piorar, o que já era muito ruim. Posso resumir numa frase? Diga lá, Augusto. Porque essa turma aplaude, aí não pode dar certo. Preste atenção em quem aplaude, e aí concluam. Falam por si, né, Augusto? Isso aí.